Música Olha ela, olha ela Parece estar na passarela Andando pela favela Tão linda e tão bela Tão bem sensual e provocante Meia sexy e excitante Com sorriso irradiante Seu olhar me conquistou Seu sorriso me ganhou Foi a maior primeira vista O John se apaixonou Olha ela, olha ela Olha ela, olha ela Olha ela, olha ela Olha ela, olha ela Na hora de me amar Gosta de me provocar Ela desce, ela sobe Tira a roupa devagar Ela começa a dançar Mexe o corpo todo Sabe que desse jeito Ela me deixa... Parece estar na passarela Andando pela favela Tão linda e tão bela Sensual e provocante Meia sexy e excitante Com sorriso irradiante Seu olhar me conquistou Seu sorriso me ganhou Foi a maior primeira vista O John se apaixonou Olha ela, olha ela Olha ela, olha ela Olha ela, olha ela Olha ela, olha ela Beijo no corpo pra você. Sextou com força na tela da Band, começa mais um Taí Para Todos ao vivo. E hoje, presta bem atenção, hoje eu estou recebendo quem? MC John John, diretamente do Rio de Janeiro, tá bom? Pra nós começarmos antes, né, lógico, desse bate-papo, você sabe que tem notícia. Inclusive, hoje é dia de quê? Fervo Cultural, com Taí Para Todos na tela da Band. Tem notícia? Joga pra mim. Olha só, que chique. Gente, presta bem atenção. Bom dia, com cheirinho de café Maringá. Sextou, vai um cafezinho, pessoal do Flamengo. Bom, boa tarde, Gil. Boa tarde, mas tem mais quem aí, Rogério? Tem Marília, parece que tem Ronaldinho, não tem também? É, boa tarde a essa galera. Dá uma passadinha, Maringá, e começa a sua tarde com um bom cafezinho. Foi dois? Foi dois, dois, né? Ah, entendi. Bota no volume dois pra mim, fazendo um favor. Que vexame, meu Deus do céu. Já foi um dia o rubro-negro legal, né? Coitado, o Gabigol tá entrando numa decadência que eu não sei o que tá acontecendo. Tira da tela que já tá bom demais, fazendo um favor. Reconhecida no exterior, produção de café esquenta a economia do estado do Rio e gera emprego e renda e alavanca o turismo. É isso mesmo, gente, ó. O insubstituível cafezinho está em alta no Rio de Janeiro. Hoje, no Dia Mundial do Café, os produtores do Rio de Janeiro estão festejando os avanços no setor. Em 2022, houve um aumento de 127% no faturamento anual, comparado ao ano anterior de 2022. O estado produz anualmente 300 mil sacas de café e também movimenta o turismo com diversos tipos de atividades culturais. Neste cenário animador, várias atividades têm sido desenvolvidas junto aos produtores, desde a produção de mudas até a comercialização do produto final. Então, Maringá, cafezinho, Flamengo, é tudo numa leva só. Beijo, obrigado. Coloca mais o que eu vou fazer, por favor. Educação abre cadastro para alunos da primeira matrícula nas creches municipais. Onde que está acontecendo isso? A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que está aberto o cadastramento para alunos de seis meses até três anos. Bersário ao maternal três. Está bom para você? Para fazer sua inscrição, é fácil. É necessário comparecer na Casa de Pedra, no centro da cidade, das 8h30 da manhã até as 13h. Aí acabou as 13h, você vem para a Terra da Band para me assistir aqui, tá bom? Você pode levar as cópias dos documentos até o dia 18 de abril. Está bom para você, Delícia? Tem mais alguma coisa aí, fazendo favor? Se tiver. Já tem o WhatsApp? Já chegou? Então, joga. Deixa eu ver. Quem é a primeira? A Carol Ferreira, da cidade de Barra do Piraí. Te adoro, não perco um dia o seu programa, parabéns. Sempre amo as notícias. Mandar um beijo para o meu esposo Ivanildo. Você não vai com ciúme não, querida. Vou mandar um beijo para o Ivanildo assim na Terra da Band? Eu mando, então o beijo está mandado. Tem mais, fazendo favor? Joyce Cardoso Moreira. Da onde que é isso, gente Cardoso Moreira? Sinal da Band também ou é o YouTube? Me informa depois. Uma boa tarde para todos vocês. Grande beijo está aí. Como é que é? Ah, pessoal de Campos, perto de Campos. Ah, então é nosso sinal. Adorei, adorei. Mais cidades novas entrando aqui na tela. Beijo, Joyce, querida. Tem mais, fazendo favor? Lúcia, da cidade de Volta Redonda, está sempre presente aqui. Boa tarde, está aí. Adoro o seu programa. Assisto todos os dias. Parabéns, beijo grande. Beijo na sua alma também, Delícia. Obrigado pela audiência. Se tiver, pode jogar. Guilherme, Rio de Janeiro. Oi, está aí. E mando um boa tarde para a minha mãe, Patrícia Helena. Amo o seu programa. Engraçado, parece que eu conheço esse rosto de algum lugar. Mas, Patrícia Helena, beijo, 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 beijo para você. E obrigado também, Guilherme, pela audiência, viu, querido? Tem mais? Se tiver, joga. Não tem. Então, nós vamos de bate-papo com o MC John John. Eu adoro esse John John. Faz o meu, dá uma sonoridade gostosa esse filme aqui. Deixa eu comprar as meninas aqui. Deixa eu cumprir o meu da Sara Araí e eu aqui, que ela é perigosa. Aí, essa pessoa é feiticeiro. Mas aí, deixa eu te falar. Eu conto ao público e deixei de saber. Depois a gente resolve. Como é que é o nome do pai lá mesmo? É Edmar, Belícia. Beijo, 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 irmão. Beça, Jagum. É isso aí. Nos proteja da feitiçaria do povo. Sabe como é que é, né? Olha só, deixa eu te falar uma coisa, criatura divina. Diga-me. Além de... Eu vou quebrar a ficha. Eu não vou me perguntar como que você começou sua carreira nem nada. Você também tem um trabalho social na comunidade, né? Eu vejo que você ajuda muitas pessoas lá. Isso, o que é que acontece? Não é bem um trabalho social, mas sempre que eu posso, eu procuro ajudar de alguma maneira. Igual a Live Solidária que eu fiz. Isso, que eu participei. Agora eu estou prestes a produzir meu DVD e na gravação, lançamento, depois da gravação do DVD, eu vou fazer o lançamento, eu vou fazer alguns shows beneficentes. Uma turnê de lançamento com shows beneficentes, entendeu? Isso. Para arrecadar alimentos não perecíveis. Geralmente, como que você faz essa escolha? As pessoas chegam até você, igual acontece aqui na tela do Taí Para Todos? Ou você faz uma pesquisa dentro da comunidade para saber quem precisa da ajuda? Exatamente, o que acontece? Eu vivo o dia a dia da comunidade, eu sei qual é o sofrimento das pessoas. A dificuldade de se manter, né? Eu convivo com aquilo ali no dia a dia. Então eu procuro observar, ver quem realmente está necessitando e tento ajudar de alguma forma. E a maneira que eu tenho é dessa forma. Organizar os eventos de forma beneficente, custo zero, e a entrada vai ser arrecadando um alimento não perecível, um quilo de alimento não perecível. Tá, e olha só, já está chegando, parece que já está chegando mensagem aqui, ó, deixa eu ver aqui, estou sendo convidado para um DVD aqui dos meninos, mas sobre os meninos eu vou falar na agenda cultural. Deixa eu ver aqui, Márcio de Porto Real, boa tarde, sou Márcio de Porto Real, de Porto, ah, Porto de, Porto de Rio das Ostras? Ah não, Márcio Porto de Rio das Ostras. Parabéns sempre, amigo, TV. Beijo, 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 obrigado aí, viu, Rio das Ostras. Amo por demais. Bom, anda a mensagem que a gente gosta. Deixa eu ver, tem a Rose aqui também, Rosineide, Daniele, do Campos de Goitacasa, você está divino, gostaria de ouvir MC Leozinho. Tem alguma coisa de MC Leozinho? Olha, querida, hoje não tem MC Leozinho, não. Tem, não. Presta atenção, hoje é MC John John. A festa, MC Leozinho vai aparecer aqui na minha tela, eu acabei conversando com ele já, e a produção dele vai aparecer aqui na tela, com certeza, mas hoje rola aqui MC John John, que ele precisa fazer sucesso, tá bom? Agora sim, como tudo começou? Então, eu sempre compus, escrevi a letra para alguns amigos, e eles começaram a falar, pô, irmão, você já tem a letra... Você falou que compõe, fazia algumas composições para quem? Para alguns amigos meus que eu quero dizer. Amigos, é o S, o S é uma delícia, amigos, é os amigos, é muito S, né? Aí eles começaram a me incentivar, pô, cara, você já sabe escrever, gravam alguma coisa para ver se fica bom, se fica bom, ficou, se não ficar, tu não perdeu nada, mano, já tem já o dom, já tem a letra, a caneta... E o baralho que vai entrar em cena daqui a pouco, eu já tenho que ir para o intervalo, é isso, criatura? Com música é lógico, né? Faz uma música aí que eu vou para o intervalo. Vamos que vamos. Solta aí, solta aí, fazendo um favor, vai! E aí, solta aí. Fala comigo, criatura de vida, foi o intervalo rapidinho, já estou de volta ao vivo e já com recadinhos no WhatsApp, então joga aí, deixa eu me ver. Maria Barra Mansa, oi, boa tarde, você é lindo e muito estiloso, manda um beijo para o meu netinho Heitor, bom final de semana para você e sua equipe. Tem um final de semana, vai ser maravilhoso, alguns ainda vão continuar chorando o final de semana, sabe por causa daquele cafezinho? Fala de novo o nome da cidade aí, Rogério, que eu não me lembrei. Visconde Mauá, Maringá. Ah, depois de Visconde Mauá é Maringá. Visconde Mauá é Maringá. Dois, né? Dois quilômetros, mais ou menos? Dois quilômetros? Entendi, entendi. Delícia, beijo, beijo, beijo. Obrigado pela participação. Joga outra, fazendo um favor. Peixoto da cidade de Barra Mansa. Boa tarde. Tem pouco tempo que acompanho o seu programa e estou curtindo muito. Você é top. Me manda um abraço, estou te assistindo. Lógico que eu mando, Delícia. Sinta-se abraçado, apertadinho, tá bom? Obrigado pela audiência aí, criatura. Tem mais, fazendo um favor? Breno, Rio de Janeiro. Breno, é um estilista, olha. Tá aí, te admiro muito. Realmente, 30 minutos é pouco para desfrutar dessa sua energia maravilhosa. Chiquermo esse look. Obrigado. Aliás, vou aproveitar, vou aproveitar. Dá uma focadinha aqui, fazendo um favor nessa lésia aqui, fazendo um favor, criaturas. Foca aqui no meu corpinho aqui, que eu tenho um agradecimento a fazer. Que quando a gente é querido assim, a gente tem, né? Tem que agradecer, tem que ter gratidão. Olha só, essa camisa foi feita pelo estilista aqui da nossa região, Sainte-Claire. Que, por sinal, dá aula também no Senai. Então, é uma lésia básica. Todo mundo sabe que na sexta-feira é dia de paiossala. E eu gosto de fazer essa linha brancão aqui, que eu fico na paz para o final de semana, tá bom? É só não me tirar do sério e nem atuar o meu negativo, porque senão muda tudo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigado, Sainte-Claire. Obrigado pelo carinho, viu, querido? Obrigado, Breno, pela participação. Tem mais aí? Se tiver... Ah, olha só que chique. A Lícia nasceu no dia 12 de abril, exatamente às 15 horas e 5 minutos. Então, a família Braz aumentou, entendeu? Olha que chique a família Braz, aumentou. Chegou aí, minha sobrinha neta, hoje eu nem sei mais do que eu sou. Se eu sou avô, tio, vai chegando tanta gente na família. Nasceu em Itabirito, então minha sobrinha neta, Bárbara, deu à luz agora. O que eu sou já mais, amiga? É um rolo, né? Eu só sei que eu estou ficando velho. Só isso que eu tenho certeza absoluta. A família aumentou. Beijo, 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 beijo. Saúde sem limite. Eu vou aparecer em Itabirito para tomar aquele cafezinho, porque mineiro adora um café. Ainda mais quando ganha do Flamengo. Ai, que delícia. Tem mais aniversário? Tem, ó. Olha só, Brian Olegário completando 29 anos, esse menino é um talento da cidade de Angra dos Reis, viu? É um talento da cidade de Angra dos Reis. E, por sinal, está começando agora uma carreira solo. Então, em qualquer momento, ele poderá estar aqui na tela da Band também, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigado, parabéns para você. Se tiver festa, eu vou aparecer aí em Angra dos Reis. Tem mais alguma coisa, Delícia? Não, então tem mais bate-papo, não tem? Tem, tem, então vamos de bate-papo aqui. Deixa eu falar aqui com a... Você está com o microfone aí, Delícia? Fala seu nome, profissão, dançarina, corpão, e-cad, tudo junto. A gente gosta assim, fala. Meu nome é Mayara, tenho 28 anos, trabalho com dança já há 14 anos. Agora eu estou no balé do meu amigo John John. John John, fazendo fervo. Exatamente. Delícia. Passa ali para o grandão ali. Foi ele que... Deixa eu contar para vocês, foi ele que passou aquele barulhinho que vocês viram no intervalo? Eu não resisto à tentação, né? Eu conto. Foi ele que derrubou uma peça no meu cenário, que eu já vou mandar a nota fiscal para a equipe do John John pagar. Porque eu sou desses, entendeu? Fala aí o nome aí, grandão. Luan Sou. Ah, tá ligado? Luan Sou, meu nome. Fui convidado pelo John John para coreografar o balé. E é uma honra estar aqui. E essa impostação de voz aí, isso aí é para ver se ganha uma vaga também para fazer uma musiquinha com ele. Lógico, vai que eu faço seu back. Vai que cola. O golpe está aí, aceita quem quer, não é verdade? Passa ali para ela, deixa eu ver qual o seu nome também, Delícia. É, Marcelo Fialcs. Ah, aqui, está vendo? A gente veio uma coisa média e veio para uma coisa impostada, agora veio para uma coisa lângida. Essa aqui é perigosa, você sabe, né? Essa voz mansa acaba com a pessoa. É, você sabe como é que é, isso aqui, isso, é trevosa, é trevosa. Fala o nome, Delícia. Meu nome é Marcelo Fialcs. É isso. Já trabalho com dança há cinco anos e agora eu estou no balé da John. Está indo na vibe da rapaziada aqui. Estou indo na vibe aqui do pessoal. Isso, isso. E daqui a pouco no último bloco a gente vai ter uma participação do cantor também que está fazendo... Web? Web, Web. 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 Daqui a pouco a gente vai... Nossa menina prodígio aí. Isso, garoto prodígio. Daqui a pouco a gente traz ele para a cena aqui. Garoto, você falou que faz várias composições. Hoje, a música que bomba, a música que você precisa que deixe no ouvido das pessoas. Qual o nome? Então, nem gravei ela ainda. Nem gravou? Mas aí você vem para cá e não lança aqui no meu programa. Essa cara não queima não, John? Não, vou vir aqui e vou lançar ela. Já é golpe para voltar. Claro, com certeza. Já é golpe para voltar. A cara não queima. A música é fio dental. Fio dental. Essa aí promete. Passa no dente mesmo ou é nas partes baixas do Equador? Nas partes baixas do Equador. Ah, nas partes baixas do Equador. Entendi, entendi. Ó, tem música? Pode fazer uma musiquinha? Pode? O bolo? Ah, deixa eu contar para vocês. Segura aqui, ó. Foca aqui, foca aqui. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Vem cá, vem cá, vem cá do meu lado. Fica aqui. Olha só, esse menino fez esse carinho aqui, ó. Foca direitinho aqui. Foca direitinho com a 2 aqui, meu corpo. E esse menino fez esse carinho, esse carinho aqui. Vocês sabem que no último dia 5 de abril eu completei 15 anos aqui na Tela da Band, né? Tivemos também a primeira festa, que foi 5 anos ao vivo e diário. E terça-feira vai ter festa aqui também, que a gente gosta desse fervo. E aí ele adiantou, né? Adiantou porque ele veio aqui na sexta-feira e a gente já começa tendo festa. Então, obrigado pelo carinho. Quem fez esse bolo? Então, esse bolo quem fez foi a Natasha das Doçuras Gourmet. Ah, então. Natasha das Gorduras Gourmet, que é a culpada da gente sair do regime. Você não vale nada, mas as suas coisas são umas delícias, por isso que a gente come e depois a gente vai para a academia. Isso aí. Isso, não tem problema não. Você não vale nada, mas é uma delícia o bolo dela. Posso aproveitar o momento, então, de que a gente está agradecendo a Natasha? Aproveita. Porque o que acontece? Eu vi uma caravana de pessoas que se movimentaram para você estar aqui. Eu sou um artista independente, sem empresário, sem investidor, então eu tenho o apoio de muitos empreendedores que estão iniciando. E se não fosse por eles também, seria muito complicado estar aqui, então a gente tem que agradecer. Tem a Brenda Elis, que ela é esteticista, que cuida da nossa maquiagem. Isso. Tem o G do Corte. Que cuida da unha também, está muito bem feita também, eu gostei. Tem o G do Corte, que cuida do corte de cabelo para me deixar na régua, entendeu? Tem o Jefferson, da Esquina do Pão, que fortaleceu a gente no lanche, no café da manhã. O Lucas, do Depósito... De bebidas? É, Depósito de bebidas. Depósito Marquinho, Depósito Marquinho, que fortaleceu nas bebidas. Agradece todo esse testamento, o resto do testamento, no outro bloco. Sim, sem problema. Aí nós temos que agradecer também. Como é que é o nome do seu pai e sua mãe? É Glaucio e Maria Cristina. Nós vamos agradecer também, porque é o nariz mais lindo que já apareceu aqui na tela do Taíra. É isso aí. Faz uma música que for pra mim, Paulo. Vamos embora. Vai. Vamos embora. Vamos embora. Bundinha empinadinha, ela faz esprega, 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 esprega. Depois que ela cansa, ela chama sua colega. E quando ela cansa, ela chama sua colega. Essas meninas do mal, elas rebolam no grau. Senta aqui com a trave e prende, senta aqui com a trave e prende. Fala comigo, bebê. Estamos de volta, infelizmente, para o último bloco de Tá Aí Para Todos na tela da Band. E hoje, sexta-feira, é dia de quê? Fervo Cultural. Portanto, roda a vinheta que eu quero assistir. Fala comigo, Delícia. Olha só, a primeira notícia de hoje, deixa eu ver. 14, 15 e 16 de abril, olha só o Festival Fervo lá em Paraty. Bol Bol, é isso mesmo? Deixa eu ver o que está acontecendo em Paraty. Neste final de semana, vai rolar a primeira, a 13ª edição, que é isso? Do Bourbon Festival. Olha só, com muito jazz e blues. Ah, gostei, gostei. Adoro quem tem bom gosto, viu? Ao todo, serão mais de 30 apresentações de artistas nacionais e internacionais, que prometem agitar o final de semana na cidade. As performances acontecem em palcos espalhados pelo Centro Histórico. Então, você já sabe, não perca tempo, finalzinho de semana, hoje, sexta-feira, já cai direto para Paraty, que o Fervo vai acontecer lá no Bourbon. Olha só que chique. Tem mais aí, fazendo favor? Olha, Talentos do Poeta, 14 de abril, Praça Darcy, Azeredo, Casimiro de Abreu. Em Casimiro de Abreu tem muito fervo hoje, a partir das 21 horas, na Praça Darcy, Azeredo, no bairro Maturana. O evento Talentos do Poeta tem programação para quem curte o quê? Uma boa música e o som fica por conta de quem? Do DJ PJ. Tá bom pra você, meu amor? Então, vá lá em Casimiro de Abreu, que o Fervo vai acontecer. Agora, vamos para a região serrana, né? Parece que tem Festival de Mulheres do Amanhã, dia 14 de abril, Banda Bagu. Olha só, onde que está acontecendo? Petrópolis, Serra mesmo. Hoje tem Festival Mulheres do Amanhã, com o show da Banda Bagu. O Fervo acontece a partir das 20 horas e 30 minutos, na Praça da Liberdade. Então, caia para a Serra e vá fazer o Fervo acontecer, tá bom? Ah, tem mais, se tiver mais, pode jogar, que a gente gosta. 57ª Festa em Louvor a São Jorge, em Valença. Olha, minha amiga Líria está lá em Valença, ela gosta desse ferro. Vamos lá. De hoje até domingo, em Valença, acontece a Festa em Louvor a São Jorge. O evento conta com uma vasta programação para toda a família. Aliás, a cidade de Valença enfrentou uma polêmica muito grande. Parece que um ou alguns vereadores, eu não me lembro muito bem, mas estavam nas redes sociais, que eles queriam acabar com a Festa de São Jorge. Aí a gente não sabe se o cara também não é cristão, ou também se ele fez alguma correlação com o candomblé, por causa de São Jorge, e parece que eles não estavam querendo que aconteça a festa. Ah, vão se catar, né, vereadores? Vão se catar. Se foi um, vá se catar. Se foi vários, vão se catar, vereadores também. Cria vergonha na cara que vocês estão aí, é para colocar mais coisa para a população e não tentar tirar a crença de um país que já está tão violento e as pessoas estão se perdendo sem sua fé. Se você não tem sua fé, saia fora daí. Mas isso é bom para a população de Valença saber quem é que quis votar contra, para na próxima eleição te limpar daí. Eu acho que é mais ou menos por aí. Recado dado, qualquer coisa, já sabe. 3328-8700. É o telefone direto aqui da minha produção. Fala comigo, tá bom? Beijo. Tem mais aí, fazendo favor? Olha só, esse, esse vai ser o ferro. Amanhã, a partir das 22 horas, na Tontina Boteco, vai rolar o lançamento do DVD da dupla Zé Vitor e Rael. Com muito fervo e lógico que sim, eu devo aparecer por lá. E eles estarão também, a gente já está vendo uma data com os meninos, para eles estarem se apresentando aqui na tela da Band, tá bom? Ai, agora sim eu vou de entrevista e vamos saber mais de bate-papo. Chegou uma notícia aqui, chovei. Vai ter festa amanhã, mas a surpresa começa às 22 horas da noite, depois que ele chegar do pagode. Ah, é o aniversariante que está fazendo o fervo lá em Angra dos Reis. Chegou um recado aqui também. Oi, tá aí, ontem foi dia do beijo, em especial a minha mãe, Lora. Grande abraço e beijos para você também. Obrigado, Renan. Beijo pela participação aqui. Creuza, querida. Áudio eu não posso ouvir agora. Te dou um recadinho depois. Áudio não dá. Fala comigo, bebê. Otávio, o que que tem? Ele vai se apresentar? Ah, está me assistindo no Clube Municipal? O Otávio, delícia. Beijo, por que que não mandou recado para a gente no zap, rapaz? Ligou? Então manda beijo. O povo liga, manda o zap. Eu gosto desse fervo, né? Deixa eu falar agora aqui com... Como é que é mesmo? Weib? Weib, Weib. Weib. Sei lá, vamos trocar o nome desse rapaz. Eu troco, não estou nem aí. Se gostar, não gostou, depois a gente fala. Fala da participação desse jovem aí com você. Então, esse aqui é um garoto prodígio que a gente descobriu na Baixada Fluminense, Belfor Roxo. Tem muita letra boa. Aí, de vez em quando, vem os artistas de Belfor Roxo aqui. Ele está vindo na pegada do trap aí, tem muita coisa boa para apresentar e a gente está dando esse apoio para ele aí. Então, está bom. Porque quando eu comecei, eu não tive esse apoio. E, tipo assim, eu não sou o artista mais estourado do mundo, mas se a gente puder ajudar e puxar alguém com a gente, a gente vai estar sempre fazendo isso, porque ajudar o próximo é sempre muito importante. Deixa de alma leve, né? Exatamente. Chegou mais um recado aqui. Boa tarde, está aí para todos. Sou Janaína, do 207, e amo esse programa. Beijo, 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 delícia. Chegou aqui a criança que eu falei para ela que eu não podia ouvir o áudio. Ela mandou aqui. Amei o que falou dos vereadores. Você é mil. Mas eu não falei. É verdade mesmo. É verdade mesmo. Eles estão aí para fiscalizar a verba que é gasta pela prefeitura e apresentar um relatório no final do ano para toda a população. Não para ficar querendo acabar com a crença alheia. Se você não tem, sai fora daí, muda da cidade. Aí não, o pessoal gosta, tem que deixar. Está certo? Olha só. Canta, faz a sua música, apresentação. Obrigado pela apresentação. Beijo, beijo. Música inteira, tá? Porque eu estou indo embora. E segunda-feira... Amor... Hoje eu me peguei pensando em você... Pensando no dia que eu vou te ver... Saudade de você, saudade de sua bebê... Quanto mais te vejo, mais eu quero você... Você é minha certeza, minha paz, meu prazer... Eu só quero você... Eu só quero te ver de novo... Fazer contigo o que não ferro com o outro... Te dar amor, mais letra, beijo e ouro... E quando eu tiver rico eu vou contigo... Viajar o mundo todo... Eu só quero te ver de novo... Fazer contigo o que não ferro com o outro... Te dar amor, mais letra, beijo e ouro... Por você eu ando o mundo todo... É você que eu quero até o final... Me dá tua mão que eu vou beijar tua boca... Te deixar louca... Fico imaginando andar no teu quintal... E o tio fazendo aquelas coisas... Te deixar louca... Você é minha maluquinha... Quando o passageiro olha o normal... Toda exibida, mas tua tata fora do normal... Que bom que eu tô da minha... E todos esses caras, eles passam mal... É que tu é minha menina... Assim, custa noventa legal... Vai, eu, vai, coloca, cuspe, trinta... Pra cima deles... Minha meta é te fazer esquecer teu ex... E todo mal que um dia ele te fez... Esquece ele, vem comigo... Dá uma chance pelo menos uma vez... Não liga amor... Prazer o teu e o almozão chegou... Me diz a hora que chega teu voo... Te trago a vibe proporcionou...